Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite a todos, que bom, mais uma vez aqui hoje, né? Oi, Creu, que bom você já estar aí, seja muito bem-vinda, né? Um friozinho aqui agora à noite, né? A gente já passou pela live na parte da tarde, né? Foi uma live muito legal, fizemos bastante lacinhos legais. E agora, boa noite para todos que estão chegando aqui agora para a nossa live especial, gente. Nós estamos numa semana incrível, que é a semana que a gente está fazendo um aquecimento para a nossa principal semana, que serão as nossas quatro aulas. Semana Viver de Lacinho para Lingerie. Então, nós estamos aí fazendo uma semana bem legal, com bastante lacinho, né? Hoje a gente fez mais modelinhos super bonitinhos, depois eu vou mostrar para vocês. Enfim, foi muito legal essa semana aí com aula todo dia. Eu adoro, espero que vocês tenham gostado também, né? E vamos lá, começar a nossa live aí. Se você caiu de paraquedas aqui, não sabe quem eu sou? Eu sou Imeida Merink, criadora da Bondoca Lacinho, professora especialista em lacinhos para lingerie, criadora do método MDL. E nós estamos aí fazendo a nossa semana de aquecimento, né? Como falei, para a nossa semana mais especial aí. Boa noite, Arthur Miguel Gonçalves, seja muito bem-vinda. Gilmara Maria, bem-vinda, Gilmara. Gilmara, eu acho que você já comprou coisa comigo, lacinho, né? Acho que você já comprou lacinho comigo, se eu não me engano. Eu tenho umas pessoas que eu gravo mais, né? Então, gente, estou aqui hoje no Facebook, no YouTube e no Instagram. Se você está aí no YouTube, pega essa setinha e manda e compartilha lá nos grupos de WhatsApp. Chama a galera para vir para a nossa live. Fala que vai ser bem especial. Compartilha nos grupos de lingerie, que a mulherada adora e vem todo mundo correndo. Você pode também se inscrever aqui no meu canal. Tem um sininho aí, você ativa o sininho para você receber as notificações quando eu estou fazendo aula ao vivo. Por exemplo, a nossa aula hoje foi às 15h30. Quem já está com o sininho ativado, foi avisado da nossa aula e foi muito legal. A aula ficou cheia, foi muito bom. Então, se você não quer perder nada, se você quer aprender a fazer os lacinhos ao vivo comigo, ative o sininho, porque sempre que eu entrar ao vivo, você vai ser comunicado. E aqui no Instagram, você manda o convite também, nesse aviãozinho aqui, para a galera. E, gente, no Facebook, aqui embaixo também, você pode estar compartilhando. E quando você compartilha, você pode estar dando uma ajuda para uma pessoa que, de repente, está precisando de uma oportunidade. Ah, Gilmara, você é aluna do meu curso? Ai, que bom. Ah, você não está lá no meu grupo. Por quê? Olha, você está perdida. Gilmara, Gilmara, você está perdida? Pode voltar. Ah, amanhã você me chama no WhatsApp, que eu vou te botar lá no grupo, que tem umas coisas legais lá para você ficar sabendo. Ai, meu Deus, olha só. É muita coisa, muita gente. Às vezes, a gente perde um pouco. Então, faz favor, me chama lá no WhatsApp, que eu vou te adicionar lá no grupinho lá, que a gente está fazendo umas coisas bem legais. Então, gente, hoje nós vamos falar aqui a melhor forma de organizar uma produção, né? Então, como que a gente pode fazer para organizar a produção, para ficar tudo lindo, para ficar tudo bonito, né? E você ficar lá tranquila, calma, que está dando tudo certo. Porque sem o planejamento, as coisas não funcionam. Então, você tem que se planejar, você tem que anotar, né? Você tem que ter meta, você precisa ter clareza, né? Daquilo tudo que você quer fazer. Então, uma das principais coisas é ter meta, ter clareza, né? Isso é muito importante, porque saber aonde você quer chegar. Como dizem muito por aí, né? Se você não sabe o caminho, em qualquer lugar serve. Eu acho que é uma coisa mais ou menos assim, né? Na Alice, nos Países das Maravilhas, que eu nunca gostei de ver aqui, nunca vi. Eu nunca vi aquele negócio lá, mas eu escuto sempre o pessoal falar. Então, se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, não é assim. Você precisa ter clareza, você precisa saber onde você quer chegar e como você vai chegar no lugar que você deseja, né? Então, a gente precisa realmente planejar, saber muitas coisas. Você precisa saber comprar, né? Você precisa saber comprar. Porque se você souber comprar, você vai ter, assim, uma facilidade enorme com várias coisas. Com preço, principalmente, mas com qualidade, material de qualidade. Quando você sabe o que você vai comprar, a marca que você vai comprar, você já vai evitar, assim, um grande problema de você, lá na frente, comprar uma marca que não é muito boa, que mancha, né? Eu já tive problema no início de fita que manchava. Aí, tipo azul marinho, a gente estava fazendo lá, assim, quando a gente via, a mão da gente estava toda azulzinha, que a fita estava soltando tinta, então a mão ficava toda manchada. Então, você imagina se a mão... Eu tenho até uma foto de uma funcionária que eu falei, levanta a mão aí que eu vou tirar. Tirei a foto, assim, para ela mostrar que estava soltando a tinta, né? Para a pessoa que fez a fita. Então, isso é um problema muito sério, porque, por exemplo, no meu caso, era uma fita azul marinho. Muita gente combina azul marinho com branco, mas se a fita mancha, o branco vai manchar. Então, imagina você fazendo o seu lacinho lindo, todo arrumadinho, todo maravilhoso, e quando você vê, ele vai lá tudo manchar, né? Vai manchar toda a peça. E, assim, tem confecções, né? Que não é muitas peças. Porém, tem algumas confecções que eu trabalho que são muitas peças. Nesse caso específico, era em torno de 5 mil peças. Então, imagina se a pessoa faz as 5 mil peças, entrega, vende, e daí começa a soltar a tinta e manchar toda a peça. Então, isso é muito importante você saber onde comprar material, com quem comprar. Tudo isso você precisa estar lá nos seus planejamentos, sabe? Olha, eu tenho que planejar quanto de material eu tenho que comprar. Você não pode comprar coisa além da conta. Você tem que saber qual fita certinha. Eu tenho um material aqui que está encalhado, porque foi um material que eu achei lindo na época. E vou comprar, que isso vai vender. E não era um material específico para lingerie. Então, eu fiquei com um montão de fita aqui, estampada, que não serve para... É muito difícil para você fazer um lacinho de lingerie com uma fita muito estampada. Então, era uma organa estampada e não deu muito certo aquilo. E aí, eu fiquei aqui e, de vez em quando, eu faço uns laçarotes aí, uns impulsos de presente e dois de presente. Mas é material que está parado. Então, assim, é parte do seu lucro que está ali estagnado. E é coisa que você não pode deixar o seu lucro parado, né? É porque de energia, ele precisa, né, circular. Então, a gente quer ter bom de resultado. E quando você quer ter bom resultado, você precisa estar com tudo organizado para que esses resultados, eles cheguem até você. E você se sinta feliz com esse resultado. Porque não adianta nada. Se você não planeja, se você não sabe nada, você não vai ter um resultado bom. O que vai acontecer? Em vez de você ficar feliz fazendo um lacinho para lingerie, você vai ficar triste. Porque o seu resultado não saiu. Agora, por que esse resultado não saiu? Por que tanta gente tem resultado e tantas pessoas, às vezes, são poucas, mas às vezes as pessoas falam, Ah, eu não consigo vender, eu não consigo fazer e tal. Por quê? Porque, às vezes, começa o negócio, vai assim, ó, pum, dando cabeçada, né? Eu posso dizer que, no começo, eu dei muita cabeçada. Quando eu comecei, eu dei muita cabeçada. Comprei material, esse, por exemplo, que eu tenho até hoje. E o material não estraga, né? A gente guarda, mas não era o material que eu precisava. Então, ficou o material parado aqui. Não vendi, está aqui até hoje. E, assim, a gente vai utilizando. Então, eu comprei material errado, né? Eu tenho isso. Eu comprei fita que manchou, que eu tive que reclamar, devolver para o cliente, né? Eu fiz lacinho, que a cor estava errada, que quando chegou, já estava tudo pronto, cortado para entregar. Quando foi conferir, o lacinho estava com a cor errada. Vocês não têm noção. Se eu disser, vocês vão cair tudo para trás. Eram 32 mil lacinhos que foram feitos com a cor errada. Eu quase empatei na época. Porque eu falei, minha, nossa, olha, foi um prejuízo que eu tive que vender os lacinhos depois. Porque as fitas eram muito parecidas. As cores eram muito próximas. Era diferença muito pequena. Mas a cliente não aceitava. Então, se você quer ter um cliente fiel. Se você quer ter certeza que você vai fazer uma entrega perfeita. Se o seu cliente vai estar ali sempre com você. Você tem que arcar também com os prejuízos quando você erra, né? E foi um erro aqui dentro. E ninguém se responsabilizou e caiu todo nas minhas costas. Por quê? Foi colado um pedaço da fita. A fita caiu, né? A gente faz para fazer o corte. A gente colocava um caderno. Colocava a fita coladinha. Com tudo que era para cortar. A quantidade, a metragem. Todo o modelo. Qual era a matriz que ia usar. É tudo discriminadinho ali. Então, não é só você falar. Ah, eu faço assim. Não. Você tem que ter todo o planejamento. Então, era tudo organizado. Tudo planejadinho ali. E nesse momento, alguém por algum discurso. Não sei quem. Deixou que essa fita caísse do caderno. E pegaram uma outra fita. Por ser muito próxima. E colocaram lá. E colaram a fita. E foi feito naquele material. Quando eu peguei para conferir. Era muito. A diferença era muito pequena. Então, quando a diferença é muito pequena. É difícil de você visualizar. Só olhando assim. No monte. Para fazer no monte. Você não percebe. Então, eu percebi. Deixei fazer. Quando eu conferi. Eu peguei o caderno. Peguei o pedido e tal. Eu olhei a numeração da fita. Porque a fita tem número. Então, assim. A fita. Ela vem. E não tem nenhuma. Aqui com o número. Mas a fita vem de fábrica. Com uma numeração de cor. Quando eu peguei a numeração de cor. Que eu olhei. Falei. Misericórdia. Quase morri. Porque aí estava errado. Então, eu fiquei com aquele lacinho. E aí, apertou o meu prazo. Porque a gente estava fazendo no prazo certo. Aí estava errado. Tive que parar imediatamente aquela produção ali. Que já estava rolando. Já estava até embalando alguma coisa. Quando eu percebi. Paramos a produção naquele momento. E junta tudo no campo. E vamos correr para fazer o que é certo. E aí, corre. Pega a fita certa. E bota para cortar. E bota para fazer. E aí, todo mundo. E fica depois da hora para fechar. Então, assim. São coisas que acontecem. E se você tem um planejamento. Mesmo com planejamento. Às vezes, alguma coisa sai errada. Mas precisa ser um planejamento muito bom. Porque senão, fica muito mais difícil de você trabalhar. E se você está aí. De repente, você quer fazer sua renda extra. Você quer trabalhar em casa. Mesmo em casa. Você vai começar. Você precisa ter esse planejamento. Porque quando eu comecei. Eu comecei em casa. Mas eu sabia onde eu queria chegar. E eu fui crescendo aos pouquinhos. Então, eu tinha tudo organizado. Tudo planejado. Tudo bonitinho. Então, você precisa ter as coisas organizadas. Precisa ter as coisas bem planejadinhas. Porque senão, muitas coisas erradas acontecem. Então, N histórias que eu tenho aqui. De pessoas que realmente deu errado para mim. Muita coisa deu errado. E hoje, eu posso ensinar para vocês. Vocês não precisam percorrer o caminho que dá errado. Deixa eu ver aqui, gente. Achei que nem estava ao vivo aqui no Instagram. Eu achei que meu celular estava parado aqui. Então, hoje tem a facilidade. Quando eu comecei, gente. Eu não tinha ninguém que me orientasse. Eu não tinha ninguém que falasse assim. Olha, começa desse jeito. Usa fita de fulano. Compra com ciclano. Faz assim. Faz assado. Eu não tive isso. E eu não tinha aonde me consultar. Porque não existia. Então, era uma coisa que estava começando. Então, eu não tinha aonde me consultar. No início, a gente comprava fita de um fornecedor. E ele fazia umas fitas que eram para usar no sutiã. Usava nas peças de roupa. Usei muita fita de pessoas que não eram propriamente para lingerie. A gente adaptava mais ou menos a cor. Aí, depois, a gente conseguiu um fornecedor de fita. Aí, a gente foi conversando lá. E esse fornecedor foi aprimorando as fitas dele para chegar nas cores da lingerie. Porque, na época, não tinha todas as cores para lingerie. Então, ele começou a produzir para lingerie. Aí, depois, outros fornecedores até famosos começaram a produzir para lingerie. Mas, na época que eu comecei, não se produzia fita para lingerie ainda. Eram as fitas que já tinham lá. E a gente ia meio que dando um adaptado nas cores. Então, assim, muita coisa que hoje eu falo para vocês, eu posso ensinar porque eu já passei por isso. E foi dando cabeçada, dando pulos e pulos e pulos que eu fui chegando aí aonde eu cheguei. Então, não foi fácil, gente. Às vezes, tem gente que fala assim, Ah, mas para você foi... é tudo fácil. Não é fácil. Foi tudo muito difícil no início. Porque eu não tinha aonde perguntar. Porque, assim, é igual que você está pegando... Você vai para uma viagem e, às vezes... Não sei se já aconteceu com vocês. Você pega uma viagem aí e vai. E, de repente, você está em uma estrada. E você quer saber se está no caminho certo. E quer perguntar para alguém e você anda, anda e não aparece uma alma viva. Você fala, nossa, porque não mora ninguém aqui. Porque você anda, anda, anda e não aparece ninguém naquela estrada. Então, era mais ou menos assim. Eu estava numa estrada e não aparecia ninguém. Não ia perguntar nada, né? Hoje, se você vai... Eu, particularmente, não gosto de usar esse negócio do GPS. Eu detesto isso. Eu preciso perguntar no povo da rua. Porque eu não gosto porque o GPS leva a gente para o lugar errado. Eu sou meio velha com isso. Não gosto. Mas, você precisa de um GPS para você caminhar certinho. É muito mais fácil. Eu vou ser honesta. Eu dei muita cabeçada. Eu perdi dinheiro no início porque eu comprei coisa errada. Então, eu sei que eu poderia ter feito melhor se eu tivesse um acompanhamento. Você tem acompanhamento... É igual quando você vai no médico. Se tem acompanhamento médico, é muito mais rápido para você se curar. Agora, se você fica em casa tomando um remedinho, que tem um remedinho, ele compra na farmácia. O vizinho te indicou. Porque tem gente que é assim. O vizinho indicou o remédio, você toma. Ah, vou comprar na farmácia. Você compra na farmácia. Então, é mais difícil de você se curar. Mas, quando você vai no médico, faz o acompanhamento, é muito mais fácil para você se curar. Então, na hora que você for fazer o lacinho, tendo acompanhamento, seguindo as regras direitinho, seguindo tudo que manda lá, como manda o figurino, com certeza você vai ser muito feliz fazendo o lacinho aí na sua casa e vai ter muito sucesso. E o que é o principal, que você vai estar aí com tranquilidade. Você vai estar na sua casa, no seu conforto. Tipo, você está vendo uma televisão, você pode estar fazendo o seu lacinho. Você está vendo a novela, você está fazendo o lacinho. Você está lá fora pegando o sol, você pode estar fazendo o lacinho. Quantas vezes, no meu início, eu costurei muito o lacinho na minha varanda. Na varanda da frente da minha casa. Onde, de vez em quando, eu posto uns videozinhos. Eu sentava para pegar o sol, pegava os lacinhos e ia ali costurando. Costurava um monte de lacinho pegando o sol. Então, assim, você pode estar na sua casa, fazendo com tranquilidade, aí pertinho da sua família, cuidando dos seus filhos e fazendo o seu lacinho. Mas tudo isso começa com o seu primeiro passo. Com o passo do planejamento. Saber as suas metas, aonde você quer chegar. Ah, eu quero ter uma renda principal. Beleza, vai ser forte de linha. Ah, eu quero ter só uma renda extra. Maravilha, você já tem o seu emprego. Então, você pode continuar fazendo lá o seu trabalho e tirar lá duas, três horas por dia. Às vezes até menos, né? Porque me parece, não sei muito bem, mas acho que novela deve durar uma hora, mais ou menos, as novelas. Com uma hora, aí você consegue fazer cem lacinhos aí, do mais complicadinho que é o Chanel. Mas cem lacinhos mais simples, né? Que a gente até fez lá no live do dia. E a gente gasta bem pouquinho tempo. Ainda vou passar um tempo aí para vocês depois. Então, isso funciona muito bem. Você pega lá o seu trabalho e, ao mesmo tempo, você faz os lacinhos para você revender. Ah, mas eu faço lingerie. Legal, aí você faz lingerie, faz os lacinhos para a sua lingerie. E ainda, o que sobrar, você pode estar reproduzindo e vendendo para outras pessoas que também fazem lingerie. Deixa eu ver que chegou mais gente aqui. Gisele. Gisele Mara voltava. Oi, Emelio. Estava na conta do meu filho. Ah, você estava na conta do Arthur. Legal. Deixa eu ver ele para lá. Edna, boa noite. Marina Mendonça. Ai, que bom que você chegou, Marina. Obrigada pela presença. Ai, muito legal. Tem alguém aqui que eu não sei distinguir o nome. Vicentes Moda. Acho que é Vicentes Moda Íntima. Gente, nome é um negócio legal, né? A gente tem que escrever direitinho, senão a gente não consegue... Eu não consigo saber com esses negócios de e-mail, assim. Às vezes eu tenho dificuldade para ler. Então, tem lacinho, gente, que a gente faz, né? Você faz com um tempinho bem reduzido e que ele te mostra... Ele se torna um lacinho muito bom porque ele é rápido. Então, dá para você trabalhar com um lacinho pequeno aí no seu espacinho. Você não precisa ter um espaço grande. Você pode ter um espacinho pequeno que você vai conseguir resolver aí o seu problema de fazer lacinho. Olha, vou mostrar para vocês aqui o que a gente fez essa semana. Amanhã a gente ainda vai ter uma aula, tá? Se você ainda não participou, amanhã nós teremos ainda uma aula ao vivo às 15h30. Dá uma olhada na lindeza que a gente fez essa semana, ó. Nós fizemos essa semana na aula ao vivo, tá? E foi uma aula super legal. Eu me queimei, aconteceram muitas coisas, perdi a agulha. Ai, gente, foi muito legal. Foi muito, muito legal essa semana. Mas nós fizemos uns lacinhos muito simples, muito fáceis. Eu ensinei. Já tem uma amiguinha que está seguindo lá a nossa live do dia. Ela já fez o mostruário dela e semelhante ao meu, porque ela fez o mais bonito, porque ela fez mais lacinhos. Ela já criou, ela já otimizou da criatividade dela. Ela já colocou coisas diferentes no lacinho. O bom do lacinho é isso. Você começa a fazer, a sua mente vai fluindo assim, sabe? Vai aflorando. E quando você vê, você aprendeu um modelo e você já está criando outros modelos. Eu ensinei para ela uma coisa. Ela fez, inclusive, ela fez muitos lacinhos com essa, com essa pérolazinha aqui, ó. De três pérolas, parece um caixinho de uva. Ela fez vários modelinhos com caixinho de uva. Então, ela aprendeu que foi muito facinho, esse caixinho é muito facinho de fazer. Então, assim, ela fez e ela colocou lá outros modelos de forma diferente com o caixinho de uva. Então, eu achei muito interessante. Ela já conseguiu fazer diferenciado, né? Ela conseguiu fazer diferente. Então, amanhã, gente, se você não viu ainda, amanhã, 15h30, nós teremos a nossa última live de lacinhos ao vivo aqui. Vai ser mais uns modelinhos. Eu vou amanhã mostrar a cor Atalaia. Que é uma cor que está super em alta. As pessoas estão procurando. E é linda. É um azul muito lindo. É um azul bem bacana. Eu fiz uma aula inteira dessa cor e amanhã eu vou trazer uns lacinhos aqui para vocês da cor Atalaia, que já está aí bombando no mercado. Todo mundo está querendo essa cor. E são lacinhos que você consegue vender aí por um preço que vai te dar aí uma renda tranquilamente, uma renda extra aí que você pode fazer de ganhar até 1.500 reais por mês fazendo aí 300 lacinhos por dia. Eu fiz a conta aí e mostrei aqui para o pessoal que dá para fazer, né? Hoje você tem muitas formas de você estar vendendo, né? Então, é só você planejar que você vai ter ótimos resultados. Porque o que a gente quer? A gente quer ser feliz e a gente quer trabalhar em casa. Quem não quer ser feliz? A gente quer ser feliz e a gente quer trabalhar em casa. Gente, e está virando moda. Eu sempre costumo dizer, eu sou uma pessoa fora da caixa. Porque quando eu comecei no negócio de lacinho, eu comecei porque eu queria trabalhar em casa, cuidando dos meus filhos. Eu não queria terceirizar a educação deles. E eu fiz isso há quase 30 anos atrás. Não era comum as pessoas trabalharem em casa. Era muito incomum. E eu comecei lá atrás a trabalhar em casa. E depois disso, a coisa foi, foi crescendo e muita gente começou a trabalhar em casa. E hoje, né? Devido a toda a situação que a gente vive, hoje virou moda trabalhar em casa. E você fala, eu trabalho em casa. Ah, meu escritório agora é em casa. Ah, fulano. As coisas foram se acomodando de forma que as pessoas foram trabalhando em casa. Porque trabalhar em casa é muito mais confortável. Você tem que ter um compromisso. Isso é uma coisa muito importante também. Você precisa ter o seu compromisso, o seu horário de trabalho. Se chegar alguém, por exemplo, eu estou aqui trabalhando. Chega alguém, sobe e conversa comigo aqui e eu continuo trabalhando. Eu preciso, ó, preciso fazer entrega. Eu estou aqui trabalhando, eu preciso fazer entrega, eu preciso fazer entrega. Então, eu estou aqui trabalhando e está tudo bem. Agora, se você, ah, eu me distraí, não sei o quê, aí você não vai conseguir entregar. Então, você precisa focar. Porque eu já deixei algumas pessoas trabalhando para mim em casa. Eu nunca gostei de levar muita coisa para fazer em casa por conta disso. Você tem que escolher muito bem a pessoa que vai te ajudar. Eu levava o serviço para a pessoa fazer em casa, a pessoa não fazia. Até ela, no caso, estava pronto. E aí, eu queria enfartar, assim, na planinha, nossa, vou morrer. Como é que eu vou fazer agora para entregar o serviço? Então, assim, para você colocar uma pessoa para te ajudar, você precisa conhecer bem a pessoa. E explicar. A pessoa tem que ter horário para entregar. Ela tem que ter metas. É por isso que você tem que planejar. Porque você precisa dar uma meta para essa pessoa cumprir. E você precisa dar um horário para ela te entregar o seu material. Porque, se não, você vai buscar e o negócio não está pronto. E aí, você fica desesperado. Porque você não sabe como que você vai entregar e honrar a sua entrega, gente. Porque é muito importante você honrar a sua entrega. É muito importante você entregar aquilo que você fala, né? Mostrar aquilo que você... Por exemplo, eu mostrei esse lacinho aqui que eu fiz hoje lá na nossa live, né? Ai, que lindo, maravilhoso, que coisa legal. Aí, a pessoa vai, me pede esse lacinho. Eu peço alguém para fazer aqui. Faz um lacinho totalmente... Todo totalmente diferente daquilo que eu mostrei, né? Que esse aqui foi o mostrado que eu fiz. Aí, a pessoa faz aquilo tudo feito, tudo torto, né? Tudo desconjuntado e entrega. Então, você está vendendo um produto que não condiz com aquilo que você prometeu. Então, é muito importante que você, mesmo trabalhando em casa, tenha o maior cuidado para poder entregar o seu lacinho muito bem feito, muito perfeitinho, muito bonitinho. Porque o lacinho, ele precisa ficar bonitinho. Porque o cliente, ele olha, ele quer comprar aquilo que está bonito. Ninguém compra coisa que não está bonito, né? A gente não compra. A gente tem que tirar... Eu costumo muito ver o lado do cliente como se fosse eu. Eu costumo me colocar no lugar do cliente. Ah, e se fosse comigo, eu ia gostar de receber esse lacinho? Se fosse comigo, eu ia gostar de fazer isso? Eu sempre falo comigo assim. Eu ia gostar disso? A falar, eu ia. Ah, eu ia gostar tanto que eu já fiz muitos lacinhos que eu não tinha vontade de entregar. Contar o segredo para vocês. Eu já fiz uns lacinhos que ficaram tão bonitos, mas tão bonitos. Ah, meu Deus, que pena. Não dá vontade de entregar. Queria ficar com eles para mim, porque eles ficaram tão lindos. E eu ficava com dó de mandar o lacinho, sabe? Eu sou muito mãe do lacinho. Eu não queria que ele fosse ficar com ciúme. E era assim, às vezes, uma caixa muito cheia. Eu pensei, ah, meu Deus, eu não queria mandar esse lacinho. E eu sou apaixonada pelos lacinhos. Então, às vezes, eu tinha realmente ciúme dos meus lacinhos. Eu tenho um amigo que fala assim, ah, você é muito chata com seus lacinhos. Você é muito ciumenta. E, realmente, eu sempre fui ciumenta com as minhas coisas, com os meus produtos, né? Os meus lacinhos, as minhas crias. E, assim, eu conheço os meus lacinhos. Então, assim, você pode postar lá o lacinho lá no Instagram. Eu vou lá e eu olho. Eu sei se a aluna é minha. Eu sei se aquele lacinho foi feito por mim. Ou se aquele lacinho é uma cópia de outra pessoa. Totalmente nada a ver comigo. Eu conheço perfeitamente. Já até descobri uma coisa errada uma vez. Vou contar para vocês depois. De uma pessoa que comprou o lacinho. Na verdade, assim. Eu tinha uma cliente. Vou contar a história aqui para vocês. Eu tinha uma cliente. Sim. Muito top. Muito gente boa, né? Tem uma cliente, né? Que ela não morreu na compra comigo. Eu tenho uma cliente. Então, ela... Mas ela gostava de um modelo que eu criei para ela. Era específico para ela. E só vendia aquilo para ela. E aí, ia ter uma feira aqui, né? Na minha cidade, que é a Feveste. É uma feira muito grande. Todo ano tem. Então, assim. Esse ano, eu não sei. Você vai ter por conta dessas confusões todas aí. Mas sempre teve essa feira. E o pessoal ficava assim. Tudo no maior favoroso. Assim. Ai, para a feira, a feira. Vamos fazer. Vamos acontecer. Então, era aquele burburinho para poder mandar as coisas para a feira. Então, o pessoal quer criar coisa nova. Quer, né? Aí faz revista. Na época, fazia revista, né? Para postar nas revistas. Para postar, não. Para sair nas revistas. Aí, aquelas revistas, né? De lingerie. E o pessoal queria colocar as coisas ali nas revistas, né? As fotos. E colocava foto de lacinho. Aí, o pessoal dava aquelas revistas lá na feira e tal. E saía aquela distribuição e a feira era super legal. E aí, quando... Às vezes, as fotos e tal. A revista saía um pouquinho antes da feira mesmo em cima. Daí, eu peguei a revista. Eu olhei assim. E eu vi o lacinho na calcinha e no sutiã. Falei, nossa, que lindo que ficou. Aí, quando eu olhei o nome, eu falei, é. Mas não é da sua, né? Aí, não era da minha cliente. Eu falei, ué, mas... Olha, eu não me disse o lacinho. Eu não me disse o lacinho para essa pessoa. Como que ela tem o meu lacinho? Esse lacinho é meu. Como que ela tem isso? Falei, será que alguém... Não, mas alguém me confiou. Porque eu sabia, eu tinha certeza que o lacinho era meu. Aí, eu fui na minha cliente e levei a revista para ela ver. Fui amiga. Fui amiga. Fui amiga. Falei, você vendeu o lacinho que eu te vendi para outra pessoa ou emprestou. Eu falei assim, não. Por quê? Aí, eu falei assim, não. Porque saiu na revista aqui uma peça com o lacinho que eu faço para você. Eu achei muito esquisito. Porque eu não vendi esse lacinho para ninguém. Aí, ela olhou assim. Ela falou, caramba, isso não é meu. Isso é de fulano e tal. Aí, eu falei, é, realmente é de fulano. Mas, não sei como que ele conseguiu isso. Ele falou assim, não. Ele não conseguiu, mas assim, esse conjunto é meu. Ele tirou a foto do conjunto dela. Ele comprou uma peça, não sei como. Ele ainda não tinha saído. Não sei como que ele conseguiu a peça. Ele pegou o conjunto, tirou a foto. Colocou na revista como sendo ele que fizesse. Ele que estava anunciando como se o conjunto fosse dele. Sabe? E a peça toda era dela. O lacinho era dela. A foto, enfim, a foto era dela lá. Gente, aquilo deu pano para a manga. Ela processou a pessoa. Foi, ó, um caos. Então, assim, você tem que ter muito cuidado quando você vai fazer certas coisas, né? Para não dar esse tipo de problema. Porque eu tive minha certeza que para ele eu não tinha vendido. Eu falei, olha, eu não vendi isso assim para ninguém. Disse que eu vim aqui saber de você. Porque eu tinha um acordo com ela. Não era uma coisa assim, né? Não fiz contrato, não fiz nada. Mas o meu acordo de boca eu sempre cumpri. Ela falou, olha, eu quero um lacinho específico, peça a peça. Mas eu não quero que você faça para mais ninguém. Eu vou te comprar X quantidade. Você pode fazer isso para mim? Eu falei, posso. Um monte de modelo. Posso. Né? Então, aconteceu isso e deu um problemão. Mas por que aconteceu? Aconteceu primeiramente porque eu reconheci o meu lacinho. Eu arrumei um problema para a pessoa que confiou. Porque eu reconheci o meu lacinho. E é muito importante também você reconhecer o seu trabalho. Né? Você saber que o seu trabalho é bem feito. Porque se outra pessoa fizer e não fizer direito, né? Você pode dizer, olha, o meu é esse aqui. Se a pessoa fez, está fazendo de outra forma ali, está vendendo mais barato. Ali é o problema dela, ela que sabe quanto ela pagou, ela que planejou, ela que resolveu. Ali é o problema dela. Você tem que saber o seu. Cada um tem que saber o seu. Porque você vai ser responsável por aquilo que você fizer. Se você vende um bom produto, né? Se você entrega no tempo certo. Se sua fita é de boa qualidade. Com certeza o seu cliente vai voltar. Ele não vai deixar de contrato com você. Agora, você oferece um bom produto, entrega uma porcaria, você perde o seu cliente. Com certeza, tá? Com certeza você vai perder o cliente. Então, a gente tem que prometer aquilo que a gente consegue fazer. Entregar aquilo que a gente realmente tem certeza que pode entregar. Por exemplo, se você sabe o que você faz. 100 lacinhos por dia. E a pessoa diz assim, olha, eu quero 500 lacinhos Chanel. Para o final da semana. Você pode me entregar na sexta-feira? Então, você fala, bom, eu só consigo fazer 100 por dia. Eu só posso te entregar na segunda. Porque aí você, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Até na sexta você vai fazer. E como você tem que contar, me embalar, para não ficar apertado. Você fala, eu te entrego na outra segunda. Pode ser? Normalmente, o cliente vai acertar com você. Que pode. Então, até para isso, você tem que planejar. Você tem que saber quantos lacinhos você consegue fazer naquele dia ali. Naquela semana. Porque aí você tem o tempo que você gastou para fazer os seus lacinhos. Para você saber quanto que você vai entregar para o seu cliente. Para não passar aperto. De não saber se vai conseguir entregar ou não. Um aperto grande que eu passei. Todo mundo sabe. Me acompanha sabe. Eu conseguia fazer 700 por dia. E, de repente, eu tive um pedido de 13 mil. Então, imagina. Eu não tinha nem noção ainda. A única noção que eu tinha é que eu fazia 700 por dia. Isso eu sabia. Mas eu não sabia que 13 mil. Falei, e agora? Como é que eu vou fazer isso tudo? Então, você tem que estar assim. De repente, você vai achar um cliente que quer te comprar aí. Ah, eu vou comprar toda semana 200 lacinhos. Aí você vai começar a trabalhar para ele. Toda semana você vai entregar 200 lacinhos para ele. Aí tem outro que vai te pedir. Ah, eu quero 50 lacinhos toda semana. Então, você já tem 250. Aí tem outro que fala assim. Olha, eu vou querer 100. Aí você tem 350, né? Toda semana. Aí, se você já tem 350 toda semana. Você tem que se programar para fazer esse lacinho toda semana em determinado horário. Se você trabalha fora, você vai construir ali a sua renda extra naquele espacinho de tempo. Então, você tem que se programar para aquele tempo. Se você não trabalha fora e você está trabalhando na sua casa e quer investir num assim e quer fazer dinheiro com assim, Você vai ter um tempo maior. Então, você vai ter muito mais. Como vender muito mais, você vai conseguir fazer muito mais lacinho. Então, se você se programar, dá tudo certinho. Você encaixa ali o seu dia certinho. Eu costumo ter uma... Ai, tem uma forma de você fazer, que é escrever. A gente, às vezes, vê, mas a gente não faz, né? A pessoa fala assim, faz isso que vai dar certo. Mas aí você fica meio na dúvida, você não costuma não fazer. Eu costumo fazer. Para mim, assim, eu pego o que eu preciso fazer para amanhã e eu vou lá e anoto, né? Eu pego lá a canetinha e anoto. Amanhã, por exemplo, amanhã eu tenho que passar na casa de uma amiga para pegar o presente do dia das mães para minha mãe. O que ela está fazendo. Aí, então, eu tenho cinco horas que eu tenho que estar lá. Às 15h30, eu tenho a live. Então, já está anotado. 15h30, eu tenho a live. Só que 15h30, até começar a live, eu já tenho que estar com tudo preparado. Então, mais ou menos, duas e meia, duas e quinze, eu já estou me organizando aqui para fazer a live. Separando as coisas. Para deixar tudo organizadinho. Para na hora que chegar a hora da live, estar tudo certinho. Então, normalmente uma hora antes. Então, duas e quinze, mais ou menos, eu tenho que estar me preparando para isso. E aí, amanhã também, a minha mãe quer ir na casa da minha filha. Então, não vai dar muito tempo, né? O tempo, na parte da tarde, fica apertado. E de manhã, eu tenho as minhas entregas, as minhas vendas de latim que eu preciso monitorar também. E tenho que fazer as minhas postagens, né? Que eu faço lá nas minhas histórias que eu gosto de fazer. Então, eu me organizo assim. Amanhã de manhã, hoje, eu já vou deixar os meus histórias preparados para me postar. Amanhã de manhã, eu levanto, faço todas as coisas que eu preciso fazer aqui. De entrega de latim, né? Fechar os pedidos que eu preciso fechar. Arrumar toda a parte do latim até a hora do almoço. Na hora do almoço, é almoçar, dar aquela descansadinha de meia hora rapidinho, assim, 20 minutos, não dá nem mais que isso. Dar aquela descansadinha ali, mexendo nas plantas, que eu gosto de... Acabo de almoçar, dou uma ida ali no quintal, mexo um pouquinho. Então, eu já tenho esse períodozinho ali. E quando for assim, meio dia e meio, mais ou menos, eu vou estar pegando a minha mãe, pra ir na casa da minha filha, pra gente sair de lá, assim, mais ou menos, uma e meia. Então, assim, o período é curtinho, é tempo curto. Porque se expandir um pouquinho mais, aí já entra no horário da live. Aí, se eu atrasar a live, não posso atrasar, tem que sair e chegar no horário. Mas, mesmo que eu chegue no horário aqui, mas se eu atrasar, vai me apertar pra começar a live. Aí, quando eu termino a live, que eu vou ter que, né, de armar tudo aqui, pra poder ir, sair, pra buscar o que eu preciso buscar, já vai estar dando mais ou menos o horário. Então, preciso estar tudo organizado. Aí, o que eu faço? Eu escrevo tudo que eu vou fazer e vou dando check-list isso aí, ó. Fiz, fiz, tá na hora, fiz, fiz, fiz. Pronto, chegou o final do dia. Aí, o seu dia foi produtivo, porque você fez muitas coisas. Ele foi um dia que você produziu bastante. Agora, tem dia que a gente não anota nada, eu tenho dia que eu não quero anotar nada, eu não produzo nada e eu passei o dia inteiro enrolada. Eu falo, nossa, eu tô morta de cansada, não fiz quase nada e o dia não rendeu. Por quê? Porque você mantém ali as suas metas definidas pra você fazer. Então, você vai, ah, eu vou lá fora agora no quintal. Aí, depois, ah, agora eu vou lá em cima resolver o negócio do latim. Ah, não, eu vou lá na rua. Então, você fica meio perdido e aí as coisas desandam. Desandam, você não produz aquilo que você precisava produzir. Não é um dia, como é que se fala? Um dia, um dia cheio não é um dia produtivo, vamos dizer assim, né? Que pra você produzir alguma coisa, você tem que estar ali com tudo organizadinho, tudo planejadinho. Se não, você não produz, você fica super enrolada e a hora passa que você nem vê. Quando vê, já foi. Pois é, gente. Vamos ficando por aqui, né? Amanhã, às 15h30, não esqueça. Gisele, amanhã eu te espero lá pra nossa última aula. Vai ser muito legal. Então, amanhã, às 15h30, vocês marquem aí no seu caderninho. Agenda aí. Já começa marcando. Amanhã eu tenho que encontrar com o e-mail às 15h30. Já deixa lá como tarefa de sexta-feira, né? Se você não se inscreveu pra nossa semana Viver de Latinhos para o Lange ali. O link vai estar aqui embaixo. Você se inscreva. Caso você tenha algum problema ao se inscrever, dá um print e manda pra mim. Porque teve pessoas hoje que me falaram, aliás, foi a Eliseth que falou pra mim na live ao vivo, que ela não estava conseguindo se inscrever. Então, assim, se acontecer de você ir lá, tentar se inscrever, não conseguir, dá um print e manda pra mim que a gente resolve. A gente resolve tudo por aqui. Porque eu quero vocês, na nossa semana, viver de lacinhos para o lingerie. E vai ser muito legal. Tá bom, gente? Muito obrigada pela presença. A Edna, Marina, Gisele, Vanusa. A Vanusa chegou. Gilmara que esteve aí comigo. Aqui tem mais gente aqui que eu não estou conseguindo ver direito. Tem mais gente aqui. Então, o link está aí da inscrição aqui no YouTube. No YouTube e no Facebook. Caso você não consiga fazer, me manda lá no WhatsApp que a gente resolve. A gente manda o link separadinho aqui e dá tudo certo, se Deus quiser. Tá bom, gente? Muito obrigada pela presença. Tenha uma boa noite, de bom descanso. E amanhã, às 15h30, eu estou de volta. Ó, beijo no coração. Tchau, gente! Tchau, gente!